Música Além do arco-íris Pode ser que alguém veja em meus olhos o que eu não posso ver Além do arco-íris Só eu sei Que o amor poderá me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar Realidade E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do arco-íris O lugar Que eu guardo em segredo E só eu sei Chegar Música Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar Realidade E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade A felicidade A luz Do arco-íris Me fez ver Você E o amor E o amor Dos meus sonhos Tinha que ser Você Você Eu sei Eu sei Eu sei